Bom, fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, aqui eu vou mostrar, vou fazer um unboxingzinho do tênis Niza da Adidas pra vocês, né? Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque... Mano, quando eu compro uns negócios assim, eu gosto de trazer pra vocês. Lembrando, não é um vídeo patrocinado, infelizmente, mas eu adquiri, né? Comprei recentemente, com a força do trabalho! Então deixa muito like pro Rafa continuar comprando e continuar trazendo esse tipo de coisa, né, mano? Porque eu fico muito feliz que eu consigo comprar isso aqui, meu Deus, mano, parcelado, mas eu consigo! Então, me segue no Instagram, né, gente? Tem umas fotinhos legais no Rafa lá, parcerias, né, como a DAS, como a Rox, a Insider, a Fiber, tem um monte de parceria, inclusive aqui, ó, cuponzinho Rafa Nunes, todos os sites. Gente, vamos lá! Sem maiores enrolações, tamanho 37. Ó, caixinha azul, Adidas, normal, não tem mistério. Deixa eu ver se tem alguma coisa embaixo, não, ó. Pra quem quer ver, né, mano? Ó, beleza? Nada demais. Deixa eu ver, tirar um negócio aqui, senão pode cair em cima. Ó, vocês vão ver primeiro aqui, ó. Mentira, eu já vi. Ó, beleza? É isso que vem. Vamos lá? É bem simples, gente. Ah, mas não tem... Não, não tem, mano. Ó, esse é o modelinho Nisa. Eu tinha um igual que eu fiz o unboxing. Inclusive, eu vou pegar aqui pra vocês verem, tá, gente? Mas eu só vou mostrar. Esse é o modelo Nisa. Cara, um modelo muito bonito, ao meu ver. Eu não usei ainda, tá? Ó, tá lá. Etiquetinha. Nisa, ó, tudo aqui. Original, tá, gente? Paguei. Comprei no site da Adidas mesmo. Ó, a marca da Tree Strips. Ó, pra vocês verem ali, ó. Dentro, ó. Beleza? Cara, eu tô dando um 360 nele, tá, gente? Me desculpa se eu passar muito rápido. Não sou o cara que faz unboxing de tênis, geralmente, ó. Modelinho Nisa. Adidas me perguntaram. Tá certo esse calombo aqui, mano? Sim, exatamente assim, tá? E por que que eu comprei ele? Antes que alguém me pergunte. Rafa. Ah, outro modelo. Deixa eu pegar aqui também, ó. Mesma coisa. Mesma coisa, né? Modelinho 37. Ó, como é que ele é embaixo. Tipo, cara, eu tinha um modelo bravada. Eu vou até pegar. Eu amava esse tênis. Eu queria comprar um igual. Mas, obviamente, eu não ia achar, né, mano? Depois de dois anos. Então, esse foi o mais perto do bravada que eu achei. Mas não era da Tree Strips. Vamos ver aqui, ó. Pra vocês... Deixa eu pegar o mesmo pé. Cara, esse é o tênis que eu usei bagaralho. Ele tá até cinza. Ó, pode ver que a marca dele já é... A normal. E tem um cabelo aqui, ó. Pera aí. Deixa eu usar o cabelo aqui, né? Não cair na minha coisa. Gente. E eu amava tanto. Eu peguei o parecido. Ó. Pode ver que lembra muito, gente. Lembra muito o bravada. Lembra o... O Nisa. Porém, as listras, ó. Se você parar pra pensar. Atenção. O do Nisa, ele é tipo o cerradinho, ó. Esse aqui não, né? Porque esse aqui é do Tree Foil, ó. Das... A marca das Tree Strips. E aqui não, mano. Aqui é a... A meio que de entrada deles, né? Ó. Adidas normal. Então tem essa diferença de linha, né? Tipo, essa aqui seria a primeira linha. E essa aqui seria a segunda barra terceira linha. Mas ele lembrou muito. Ó. Por isso que eu gosto dele, mano. Cara. Óbvio que não tá desbotado. E o bravada, que esse antigo aqui... O cadarço dele é branco, né? Esse do Nisa é preto. Mas... Enfim, mano. Eu achei muito... Meio parecido. Por isso que eu peguei outro. Já que esse aqui... O bravada tá assim, ó. Tá surrado, bichinho. Mas é isso, mano. Eu tenho que dizer agora... O que eu experimentei, né? O conforto. Eu calço geralmente 37. E... Meu número é 37, né? Ah, Rafa. Precisa comprar maior? Mano. Nesse caso, não. Por exemplo. Eu tenho um da Adidas branco. Que ele é 38. Porque os tênis da Adidas... Eu tenho que pedir 38. Então... Da Adidas não. Da Nike, eu tenho que pedir 38. Da Adidas não. Da Adidas é 37 mesmo. Tem alguns da Adidas. Inclusive que eu trouxe aqui no canal. Mas, gente. Eu me apaixonei por esse Nisa. Mas ele tava carinho, né? Mais como o Rafa. Deus abençoou. A gente conseguiu comprar, mano. E... Isso aí. Eu não gosto muito de tênis de tecido. Eu gosto mais pro verão. Por quê? Você sabe, né, mano? Se o inverno choveu. Coisou. Ele desbota também, né? Tem que cuidar muito bem. Deixar muito no sol desbota. Se você lavar muito desbota. Então, tem que cuidar, né? Tomar os devidos cuidados. Pra durar bastante. E ele é muito macio. Se tu tem o pé mais larguinho, ó. Ele já é mais larguinho. Tipo, o pé do Rafa já é larguinho, né? Então, ele fica muito bem. Por isso que eu decidi pegar também, né? Por exemplo, eu cito porque eu uso. O da Nike, ele já é mais fino assim, ó. Então, ele machuca mais de vez em quando. Tem que deixar bem mais... Como é que fala? Mais frouxo. Mas é isso, gente. Não tem muito mistério. Esse é o tênis Niza. Rafa não comprou. Ah, Rafa, você não vai botar no pé, mano. O que vai mostrar a diferença, tá ligado? Vocês não vão... Eu podia estar mentindo aqui. Ah, tá muito maravilhoso. Compre o tênis. Mano, é a minha palavra. Eu já testei. Inclusive, eu tô de pijama aqui, né? Mas ele é muito bom. E é isso, mano. Eu recomendo o tênis Niza da Adidas. Aproveita que tem o site. Eu não vou deixar o link na descrição, mas é só pesquisar aí. Porque eu não estou sendo patrocinado. Eu tô trazendo porque eu comprei, tá? Mais uma vez. Tem muitos vídeos que eu trago de produtos que sim, eu sou patrocinado. Mas eu falo também. Ah, agradeço tal loja que eu recebi. Agradeço a DAS por ter me mandado na cadeira. RockZenergy. Inclusive, eu deixo os cupons de desconto. Nesse caso, infelizmente, Rafa não tem pra... Mano, o dia que eu chegar aqui e falar, gente, eu amo Adidas, né? Eu chegar aqui, ó. Galerinha, cupom. Vai na loja da Adidas. Bota pra ver que é real, mano. E fala, Rafa, é real. Eu vou falar assim, ó. Bota lá na loja da Adidas, cuponzinho Rafa Nunes. Nossa, mano. Estourei. Estourei Adidas. Me nota, mano. Mas enfim. Mais uma vez eu falo. Amo os produtos da Adidas. Tenho várias outras coisas da Adidas. Camisa. Eu ia falar boné, mas não uso boné. Mas camisa tem bastante. Tênis. Tenho Superstar. Eu quero o Superstar todo branco. Comenta aí o tênis que você acha da Adidas. Que tipo, mano, eu não tenho esse tênis, mas eu quero ter esse tênis. Comenta aí qual. Que eu vou falar se ele é legal ou não, né? Vou ser sincero. Gente, esse foi o Tênis Niza. Mais uma vez mostrando aqui pra vocês. Lembrando, ele é assim mesmo, ó. Ele tem os dois assim, tá? O seu ladinho dele. Beleza. Ó, lindo. Bagarai. De frente. Ó, dentro. Como é que ele é. Cara, é isso. Não tem mistério, gente. Ele é lindo. É isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Tem outros unboxings da Adidas aí. Caso vocês queiram ver também. E outros vídeos bem legais. O Rafa joga, mas é gamer, né, mano? Aqui vocês podem ver RGB, tudo mais. Mas queria trazer isso aí pra vocês. Porque, mano, eu gosto de trazer as coisas que eu compro, né? Adquiro e tal. E é isso, mano. Talvez eu tenha até enrolado um pouco mais. Mas é um tênis que eu queria comprar. E graças a Deus eu consegui. Parcelado. Então, gente. Muito obrigado. Adidas patrocina a nós. Valeu. Falou. E fui. 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 Fui.